Então, saludo todos os secretários de Moxias, vereador Genival Motopesta, então saludo todos os meus colegas vereadores. O governador Brandão, o tempo aqui é rápido, mas o prefeito Fábio pediu para que eu falasse aqui nessa inauguração, porque aqui tem um pouco das nossas digitais. Quando o Fábio assumiu a prefeitura, ele me chamou mais ou menos em meados de junho, e me disse assim, Mário, que tem umas amizades no FNDE, nós estamos com um problema no nosso CIMEC, que é o sistema de gestão da educação, que o sistema está travado, e nós precisamos destravar esse sistema para que a gente consiga trazer novas obras para Caxias. E uma das coisas que travava esse sistema era a cobertura dessa quadra. E eu vim aqui com o prefeito Fábio, e eu estava com a ideia de dizer para ele, para a gente desistir dessa obra, pedir o destrato, o contrato a desistir. Nós vimos os alunos saindo daqui para treinar aqui no aguardo de esporte, que fica aqui bem próximo, as criancinhas aqui. E perguntando, vocês vão para onde? Aí disse, nós vamos treinar ali. Aí o Fábio veio para mim e disse, nós não vamos desistir. Nós vamos atrás do empreiteiro, nós vamos concluir a obra. Só que a obra, meus amigos, aqui era só a cobertura. E o piso o prefeito Fábio mandou fazer com recursos próprios da prefeitura. Então isso, essa obra aqui, mostra a força de vontade do Fábio de fazer mais pela nossa cidade. E eu digo para vocês que eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo. Porque a coisa principal que o Fábio resgatou na cidade de Caxias foi o orgulho das pessoas de serem caxienses. Foi o orgulho das pessoas de dizerem que moram em Caxias. Foi o orgulho das pessoas de dizerem que Caxias é a nossa terra e é por Caxias que nós vamos lutar. Então, meus amigos, vamos juntos, vamos continuar essa caminhada, porque Caxias precisa da gente, Caxias precisa do Fábio, Caxias precisa desse time, Caxias precisa desse grupo. Leva essa mensagem para o nosso governador e diga que nós estamos aqui para poder trabalhar mais e fazer mais com uma Caxias melhor. Muito obrigado e um bom dia a todos.